Música Governo da Rússia e o Ministério da Administração Estatal oficialmente entregam a obra de reabilitação da Igreja-Catedral para a Igreja. A todos têm uma boa informação, né? Tirem-se com o jornalista André Paulo. Há o favor, Belão André. Obrigado, Júlia. Ouvir o telespectadores, calandia. Calandia, com a Itabocer. Hoje vamos acompanhar reportagens da União de Paróquia Imaculada. Concessão Catedral de Ilha, que informou a Itabocer. Hoje, o governo está acontecendo com a Itabocer. O governo, o Ministério da Administração Estatal, entregando a obra de reabilitação da Igreja-Catedral para a Igreja local. Também, a gente tem essa informação. Há muitas mudanças que acontecem na Igreja-Catedral. Há muitas mudanças que estão acontecendo com a Itabocer, que é a Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral. Há muitas mudanças que acontecem na Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral. Quando é a regularização, está a recuperação inicial de mudança de novo. Na Igreja la Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral. Nessa igreja, depois da Igreja-Catedral para a Igreja-Catedral. Depois da Igreja-Catedral, eu me concesso na Igreja-Catedral. Desde 2009, eu fui a reabilitação de Inus. Em momento nevado, Rá 15 anos depois, a Igreja é a condição de acordo com a Igreja-Catedral. Então, na reabilitação, isso é uma mudança do mundo. Então, a igreja tem que tomar, isso é uma igreja funda para mudar para a reabilitação também. Pronto, Ana, só me informar, vamos atualizar, vamos dizer que você iria com a reabilitação para visitar o papo de Maitimor, mas não é religioso, não é religioso? Eu estou falando, mas nós estamos com a condição do Santo Padre, porque nós estamos com a saúde e a condição física, nós estamos com a saúde, nós estamos com a saúde, que nós estamos com a saúde, nós vamos fazer a igreja para ajudar, e ele está no papa dele batalha tem nevenia setor por ealo encontrou a religioso religiosa cira roto catequista cira roto e mamora cira e a fatiga né e boa neve itareka tá com maquina né governo oferece reabilitação e dané e e lara nem a casa e o governo parte de governo mos oferece ele e de idá caramba o tida ea parte lirneba atu facilita serane sirane be la consegatama ea igreja né laran e mositare ea igreja laran erasik ea a corda unian atu limita emanini a interação com o amupapa quando o amupapa passa ea dala principal é batalha na parte nevenia setor hodi encontrou a religioso religiosa cira roto e construir construir hidratka rua amo iha tambah iha escada rua neve atu batalha altar entang rampane iha rua a iha rampane rasik a nehalo provisoria det atu facilita mu papa batalha altar amana sohintemiona agora radão tamas e ramak entrega antes fulanida ba igreja tu bele toma nota ambelis pequena razão tamas e ramak a razão principal entrega igreja antes de tempo cataquita tem que entrega pelo menos dia fim de setembro antes amupapa to é desculpa fim de agosto início de setembro mas bê tambah itar e condição igreja quando igreja ataca tinta nia iis rairahu no bua tira sedutam e condição amupapa nia saúdi né nia sensitivo teptebo so bua tira neve is entang iha visita a equipa tira neve mai palo preparação né usi vaticano siramos recomenda a tu a fulangida antes visita belé usa ona ati nune la belera e insira neve bela a feita bambu papa nina saúdi as onone barro e namoram belé usanaba atividade miss anien o cidadão dia que a atividade espiritual ahu o hincalan de depois de entrega tucunen lora e corin abandadeira mucardial rastexi mai halo a benção faliba uma fongida né holi halo translada são catac muda santíssimo se fatin horas neda dan usa bar missa ea catac salam paroquial pode mai fali a igreja e rahu aban a hu missa ona jane nune atividade espiritual sira lao fali hanes sambai bain antes de rehabilitação igreja prontam ernie ikus a honone saida maganesa hamu paruco nomos a conselho sira e ita se halos saida tobel continua prepara fatigirane kodiak lutaan toida encontro amupapanenho religioso no religioso sira diak buat nebe ita hoto hei hanesan paruco hanesan conselho paruqial sarani sira rototo tem que senti catac igreja nela os pertence bahamu paruco dekaba conselho dek mas sarani rototo tem que senti catac idane sira nian sira rototo ea responsabilidade a tuta o matan no cuida de dia a igreja nian segundo ea fase preparativa ca tempo preparação idane nian o batempo nebel amupapa mai obriar barakam paruco pela atualiza na formação importante idane ba itane obriar barakam paruco pela atualiza na formação importante idane ba itane a escritura de indesций haitu boa todo laude e prepara o sucesso lutar dicimo visita importante é uma estupida de membro barakam atremac oviso telespectadoris irene mocitane conversa muto co padre palco scyurgo catra Stanley e habita bota roto o introdução pela party contexto é preparação nos sirau se preocupa tal edigo o encontro levee se acontece entre religiosos Obrigado, André Paulo. Obrigado, André Paulo.